Estão na moda as vacinas MMR, as vacinas ditas tríplice virais. Esse tipo de vacina, na verdade, foi feito para combater sarampo, rubeula e cachumba. Mas pode estimular, de fato, a imunidade natural, as defesas inatas da pessoa contra qualquer agente infeccioso. Vamos verificar nessa apresentação se as vacinas MMR podem auxiliar a combater a pandemia de Covid-19. Essa aqui foi assunto, então, outra vacina, essa MMR contra Covid. É um estudo que foi feito em Santa Catarina, que teria mostrado redução de 50% de sintomas e de 74% da chance de ser internado. Parece muito bom, né? Agora, você se lembra, a vacina é uma tríplice viral não contra o coronavírus. Então, ela estaria atuando de outra forma. O que é MMR? MMR significa mumps, que é cachumbo em inglês, measles, que é sarampo em inglês, e rubella, que é rubella em inglês. Por isso o nome, MMR. Só para vocês terem bem claro aí. Qual é a avaliação desse estudo? Eu não vou nem mostrar para vocês, porque ele é preliminar só, e não vale a pena vocês se fixarem em números, tá? Então, aí está. O estudo é preliminar. O N, que é o número de pacientes estudados, foi pequeno. Então, não foram analisados os prontuários desses pacientes. Os pacientes se informavam se eles tinham internado, se eles tinham sintomas. Não foi nada checado por profissionais. E você sabe que, às vezes, as pessoas inventam, né? Ah, não. Estive no hospital, andei muito mal, fiquei 10 dias. Não, estou ótimo. Tomei a vacina, fui para a praia, não me aconteceu nada. E a pessoa estava doente em casa com febre. Se a gente não checa essas coisas, o estudo perde validade. Então, e é muito comum, muito comum, infelizmente. Outra coisa é que o grupo placebo, que não recebeu a vacina, recebeu um sorinho ali, como se for a vacina, teria ficado protegido também de infecções assintomáticas. Então, não ficou muito claro o tipo de teste que foi feito. Está um pouco confuso esse estudo, na verdade. E o mais importante é vocês saberem que a vacina MMR seria para melhorar a imunidade natural. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui dizendo, vários meses atrás eu fiz, dizendo a vocês como melhorar a imunidade natural. É o mesmo objetivo. Não adianta fazer a MMR e pensar que está protegido da COVID, porque não está. É diferente a coisa, é indireta. Então, não reduz a transmissão e o contágio do vírus, do SARS-CoV-2. As pessoas podem relaxar seus cuidados, porque se sentem protegidos. Isso eu já disse a vocês, parece ter acontecido com ivermectina, cloroquina e outras pessoas tomam, vêm na internet, escolhem uma das 15 doses que existe de ivermectina, ficam tomando meses a fio, se acham protegidos, e, na verdade, se esquecem de fazer as medidas mais básicas de contágio, de evitar contágio. Acabam no hospital, acabam entubadas muitas delas. Não é o que se quer. Quem a recebeu não deve fazer outra vacina por pelo menos 30 dias. Então, se a pessoa vai lá na farmácia e diz, ah, eu quero fazer a MMR, e faz, paga, faz. E, dali a pouco, saiu a vacina, é chamada para fazer a AstraZeneca. Não pode. Tem que esperar um tempo. Não é assim que funciona. Pode ser que, se fizer uma junto da outra, pode não funcionar. Que eu saiba, ninguém estudou essa associação de MMR e outra vacina qualquer contra a COVID-19. O que acontece? Se não está estudado, a gente parte do pressuposto que pode não ter tanta segurança e eficácia. Ah, é uma dúvida só. Pode ser que daqui a uns meses diga, não, é tudo de bom. Pode fazer MMR porque melhora a imunidade natural, e pode fazer junto a COVID porque melhora os anticorpos contra a COVID. Pode ser. Nós temos que aguardar. Até lá é chutômetro. Há outras maneiras de melhorar a imunidade natural, como eu falei a vocês, está no vídeo esse, como um bom sono, sonhar bem, exercícios físicos, incluindo os aeróbicos e banho de floresta. Se vocês estão curiosos, vejam lá no vídeo, ou vocês vão se lembrar do que eu falei a respeito. Minha conclusão é que essa é uma vacina tipo não tem cão, caça com gato. Eu não vejo nenhum país trabalhando nessa parte, mas quem sabe no Brasil, já que as dificuldades são tantas e sem projeto, pelo menos até esse momento que eu saiba, nós não temos um projeto, claro, de vacinação com calendário, etc., por idade, por preferência dentro da sociedade. Então, dali a pouco, quem sabe, uma proteção dessas melhora, inclusive. O objetivo sempre é que a pessoa não seja hospitalizada, não venha a falecer. Inclusive, houve uma nota de esclarecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que promoveu o estudo, e da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que disseram o seguinte, não se trata de imunizante equivalente àqueles voltados à vacinação preventiva contra o coronavírus, produzidos, por exemplo, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Também não se configura como tratamento precoce, do mesmo modo como alguns medicamentos são divulgados. Trata-se de uma pesquisa preliminar, iniciada em 2020 a partir do uso de imunizante constante do calendário regular de vacinação, a vacina MME, que por hora demonstra resultados animadores na estimulação da imunidade inata, com possibilidade de prevenir a infecção pelo coronavírus ou diminuir sua severidade por diminuição da carga viral. Isso é o que eles viram em laboratório. Na fase atual, há respostas animadoras, mas que ainda dependem de etapas fundamentais para que venha a ser aprovada e validade para ser utilizada junto à população. Como política de saúde, né? Isso foi em 10 de março agora. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, né? O pessoal correu para as farmácias e centros de vacinação fazer MMR, tentar se proteger. Isso aqui é uma notícia que eu encontrei hoje aqui na internet, procurando. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu procurei direto ali, digitei no setor de busca e veio essa notícia aqui na primeira linha e certamente tinha outras de outras cidades. Então, não preciso nem ler aí, vocês já leram. Os estoques de MMR no país se foram, né? Então, o pessoal realmente gosta de notícias que sejam, às vezes, fantásticas. Muito obrigado. Obrigado, senão. Obrigado, senão. Obrigado, senão. Legenda Adriana Zanotto